O cenário político-eleitoral em Balneário Camboriú, um dos principais municípios do litoral catarinense, continua indefinido e sem decisões, sobretudo sobre o candidato oficial do Partido Liberal. Ontem, o prefeito Fabrício Oliveira, do PL, divulgou uma nota oficial, informando que esteve reunido com o governador Jorginho Melo, principal líder do PL aqui no Estado, e comunicando que seu grupo político não apoia a indicação do deputado estadual Carlos Humberto. Trata-se de uma verdadeira saia justa política para o chefe do Executivo. Carlos Humberto, como todos sabem, é o líder do governo Jorginho Melo na Assembleia Legislativa. O prefeito Fabrício Oliveira mantém sua preferência pelo secretário e ex-prefeito Rubens Espernal. O deputado Carlos Humberto afirmou que sua candidatura está mantida, não arredou pé, não pretende disputar na convenção, mas aguarda, com muita esperança, uma decisão favorável do governador do Estado. Balneário Camboriú é um dos municípios com maior visibilidade política em Santa Catarina, e o que acontece lá tem repercussão em todo o Estado, até porque milhares e milhares de catarinenses de várias regiões costumam passar temporada no famoso Balneário, a nossa Dubai brasileira. E na Assembleia Legislativa repercutiu ontem intensamente a manifestação da ex-senadora Ideli Salvat, do PT Trabalhadores, afirmando que Santa Catarina era um Estado com o maior número de células neonazistas. A ex-deputada estadual, ex-presidente do Sinti e senadora eleita em 2002, além de ex-ministra do Estado, Ideli Salvat fez a manifestação durante o ato público em São Paulo. No Legislativo catarinense, deputados do PL e do PP criticaram a ex-senadora, classificando infeliz a sua declaração. O deputado Edilson Mazocco, do PL, ex-líder do governo no Legislativo Estadual, condenou a fala da ex-senadora afirmando que ela prestou um grande desserviço aos catarinenses. Lamentou que Santa Catarina, sendo o único Estado com o nome de mulher, tenha justamente a infelicidade de uma representante feminina difundir uma grande inverdade, uma grande mentira. O parlamentar também sugeriu que Ideli Salvat fosse declarada persona não grata em Santa Catarina, mas não houve nenhum requerimento neste sentido. Já o deputado Altair Silva, do PP Progressista, que representa o Oeste, ex-secretário da Agricultura, condenou a manifestação da ex-senadora dizendo que ela ofendeu terrivelmente o nosso povo e sentenciou que a única célula que existe no Estado é o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que invade propriedades particulares. Já o ex-secretário da Casa Civil, deputado Estê Nessorato, que também é do PL, cobrou explicações públicas da professora Ideli Salvat. Exigiu que ela indique onde estão essas células não-nazistas. Já o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, também veiculou o vídeo com fortes críticas à grave denúncia da ex-parlamentar. Nas redes sociais, é grande e contínuo o bombardeio contra a declaração da líder sindical petista. Obrigado pela audiência a todos, caros ouvintes, um grande abraço e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto